Eu acho que há uma decisão de usar o recurso aqui nesse primeiro momento, mas eu vou anualmente, eu tenho mais esse ano e o próximo, colocar recurso aqui. Então, para ficar bem gravado, né, que a gente quer e eu vou investir na cultura do Gama. Então, dois lugares que eu estou investindo, fora as escolas rurais, que é um lugar que a gente está concentrando, é na questão cultural e na feira. Então, é isso que eu estou fazendo. E eu quero convidar os outros deputados, que aqui precisa muitos deputados. Um deputado só não tem a condição de fazer essa revolução, mas tem muitos outros deputados bem intencionados na área de cultura. Eu gostaria também de saber como é que está essa interação com o Ministério da Cultura, que a gente sabe que o Ministério da Cultura está fazendo um investimento grande, tem um aporte bom, né? Como está fazendo essa interlocução entre vocês e o Ministério para trazer também esses projetos para cá? Como vocês estão fazendo aqui, dando exemplos e se juntar todo mundo, a gente tem que fazer lá. Hoje eu sei que vocês têm aqui uma mesa, né? Eu marquei de ficar amanhã aqui, à tarde, infelizmente eu fiquei sabendo depois, não vou poder participar à tarde. Mas eu estou, vocês todos têm meu cheque em branco. O que vocês decidirem, eu sou parceiro, companheiro e compareço com recurso, com emenda e com a presença, com trabalho, com braço, não é só com a conversa, né? Então, eu acho que tem que falar com o secretário de cultura. Eu tenho uma experiência de governo federal, fui secretário nacional numa pasta importante com a ciência e tecnologia e sei que tem muito recurso no governo federal. E Brasília, por estar aqui pertinho, por ser o quintal do governo federal, nós somos os anfitriões do Brasil, né? Na capital da república. Ela precisa dar exemplo de buscar recurso lá. E buscar recurso lá não é difícil, mas precisa muita seriedade, preparo e profissionalismo. A gente tem condição de ajudar nisso, já que eu participei de todo esse processo e me coloquei à disposição do secretário de cultura para a gente conseguir fazer isso de uma forma clara, transparente, decente e fazer com que esse recurso chegue. Porque o recurso público, quando ele chega, ele revoluciona. O problema é que ele, é fazer ele chegar, não é certo? Mas à tarde nós vamos ter o secretário de cultura conosco. O André Leão também vai falar sobre as leis, sobre todos esses verbos que tem da cultura. Então nós vamos informar o povo e vamos nos informar para buscar a coisa certa de maneira correta. Na verdade, Joival, a gente pensa aqui no Gama, que para construir e resgatar qualquer espaço que é patrimônio afetivo, histórico aqui, a gente tem que ter a pluralidade partidária, parlamentar e das fontes de recurso. Não adianta ficar pensando só em emendas. A gente tem que buscar os fundos também, como é o caso do programa. Cinema Perto de Você, do Ministério, que tem muitos milhões lá dentro. Tem várias cidades já listadas que cumprem os pré-requisitos para que recebam reforma e construção de salas de cinema. E, em conjunto com a ação federal e com a ação da nossa Câmara Legislativa, a gente espera fazer um grande trabalho. Agora eu queria te colocar aqui, em outra linha de assunto, que eu estou aqui com a professora Arlene Muniz. Ela é coordenadora, itinerante, junto aos pais e professores, os alunos com surdez pela CRE do Gama e a greve aqui. Mas ela é participante do movimento afrodescendente de Brasília, o MADEB, do qual também faço parte, além de ser do Conselho de Cultura. Quais são as políticas públicas, as direções, vamos dizer, são as verdadeiras ações do seu gabinete também com relação à pasta da diversidade? Porque essa secretaria intersetorial criada há pouco tempo, que é a CP, Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial, ela dialoga com a dos idosos, da criança, das mulheres e com as outras que são secretarias novas. Como é esse diálogo do mandato de Oi Vale com a diversidade? Olha, eu, inclusive, fui um dos que coloquei emenda na CEPIR, né? A gente tinha uma pessoa que, infelizmente, a Cristina, que teve um problema e nos deixou. Era uma pessoa que fazia a ligação, o link do gabinete com a secretaria. A nossa relação é bem tranquila, boa. Dentro do gabinete, nós temos uma área, ele é dividido por áreas, é uma área de direitos humanos, a gente trabalha pessoa idosa, pessoa com deficiência, temos colocado recurso, temos grupos de trabalho que trabalham, legislação específica, como a lei do envelhecimento ativo, que está aí, sancionada. E temos trabalhado no foco dos direitos humanos, dentro dessa questão da igualdade, de todo o processo das pessoas com deficiência, dos idosos, e o diálogo é completo, completo. A gente tem bom relacionamento, independente da questão partidária de ser base ou ser oposição, a gente quer que o governo dê certo. O cidadão precisa que esse governo dê certo, porque se vai vir outro que vai ser melhor, que venha, que seja melhor, mas esse tem que dar certo. Eu acho que tem que ser uma ação de todos os deputados, de todas as pessoas, de todos os cidadãos, independente de gostar ou não gostar do governador, o governo tem que dar certo, porque é a nossa vida que está em jogo. Eu gostaria de aproveitar, então, deputado, e falar que em novembro nós temos o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, que é semana toda e nós fazemos aqui um evento no Gama, todos os anos, eu gostaria que você participasse ativamente, com emenda também, para esse projeto que a gente tem no Gama, que já é o terceiro que nós fazemos aqui nessa data. O grande deputado parceiro que tem estado com a gente e acreditou desde o primeiro, e já vem na segunda edição, é o deputado Chico Vigilante. O primeiro, ele veio cuidadoso, observando muito e vendo a capacidade de realização, ele confiou plenamente e já se colocou como parceiro dessa causa que ele sempre foi, e a gente espera também ter a participação do senhor aqui, da agora em diante, aqui unindo as mãos com a educação e a cultura de uma maneira indissociável, porque só assim nós vamos conseguir os resgates que nós precisamos para a nossa sociedade. Eu não vou falar só de juventude, não, porque resgate é em todos os níveis da sociedade. Só um minutinho. Assim, temos o deputado Policarpo também, que tem participado conosco sempre, desde a primeira. Queria falar que o Madeb trabalha com a parte pedagógica, então a gente faz exposições, palestras nas escolas, materiais sobre africanidade, sobre afrodescendente. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo não só com a comunidade em geral, mas principalmente com os alunos das escolas. Então, gostaria que você estivesse ativo e a gente vai entrar em contato para estar trabalhando junto nesse novo projeto. Do que ela está falando aí, o projeto Africanidade nas Quadras, que durante o ano inteiro faz o papel social, para não ficar vivendo só de eventos e shows festivos, e chegar no final do ano, esse evento ser uma grande comemoração de tudo que se fez na área do social durante todo o ano, levando a educação, conscientização do valor de cada um dentro da sua etnia, e esporte, lazer, além de se falar da Lei 10.686, que é colocar na disciplina de história o ponto de vista dos heróis negros também do Brasil, e não ficar só escutando dos portugueses o que aconteceu por aqui. Então, a gente culmina em novembro com essa grande festa, comemorando toda essa ação social anual. Eu estou presente, me chamem, estou com vocês. Esses dois deputados que eles falaram são deputados que têm atuado bastante, ótimos, o Chico Guilherme é uma pessoa de extrema seriedade, envolvido, vibra com as coisas boas, o Policarpo da mesma forma, e a gente está aqui para somar, somar, ser mais um, e o gabinete ser uma ferramenta de vocês. Logicamente, a gente trabalha muito com planejamento, com a gestão organizada, e a gente quer sempre colocar recurso em uma coisa que deixe um legado para a população. E a educação, de qualquer forma, ela é a prioridade do nosso mandato. A gente vai finalizar aqui, que eu quero também deixar uma palavra aqui do Dista Filinto, porque ele é um dos mais importantes representantes do setorial do cinema, da produção cinematográfica aqui dentro do Gama. Ele tem se destacado nessa atuação. Agora, eu só queria fazer um parêntese aqui, que eu já ouvi falar que o senhor tem um espaço aí na área rural, onde o senhor recebe a comunidade, às vezes nos finais de semana, é só agendar para que a comunidade use, vá lá bater um papo, é algum projeto social, como é que funciona? Na realidade, é a minha fazenda, que eu vivo dela, fazenda de orgânico, produção de alimentos orgânicos, com sustentabilidade, que eu faço há 30 anos nessa cidade. E por causa desse momento que a civilização vive, de um consumo extremo e de uma ameaça enorme à vida na terra, as pessoas estão se interessando mais. E aí, todo sábado, desde 1995, eu recebo pessoas lá, desde alunos pré-assentados até empresários. Ontem mesmo, nós tivemos uma diversidade enorme, foram 15 pessoas, conhecer como é que se produz alimento, com respeito à natureza, com respeito às pessoas. E a gente convida as pessoas, quem quiser ir, é gratuito, só organiza para poder ter uma conversa. Lá a gente conversa tudo. Começa pela conversa do alimento saudável, da natureza, mas vai até a política e é uma manhã super agradável. E o que a gente tem feito é para que as coisas não fiquem só na conversa. É tudo o que a gente trabalha. A gente não trabalha com muitas coisas, mas com as coisas que a gente trabalha, a gente tem que apresentar resultado para a comunidade. Então, eu discuto muito com o nosso povo, porque um mandato custa caro para a sociedade. Ele tem que dar retorno, dar resultado para o coletivo, não para o deputado ou para os assessores, porque esses estão lá trabalhando e eles são servidores. Eu costumo dizer que tem três palavras importantes para um mandato e para um deputado. O primeiro é servir. Servir as pessoas, servir as cidades. O segundo é servir. Servir com o coração, servir com toda a sua vontade de trabalhar. E a terceira é servir. Servir com amor. Então, essas três palavras, servir, 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 é o que o deputado, o parlamentar e o mandatário, esse mandato não é dele, é um mandato coletivo. Ele tem que pensar o tempo inteiro. Então, está certo. Agora, uma palavra aqui do Tistar. Gostaria, Tistar, de perguntar alguma coisa, saber o que a Câmara Legislativa anda fazendo de bom e dentro do mandato, especificamente, aqui do nosso amigo, Jair Valle. Bom, eu gostaria de perguntar para o deputado sobre a Lei 866. Então, a gente sabe muito bem que, para cinema, é mais difícil a gente conseguir uma verba, a não ser pela Secretaria de Cultura, pelo FAC ou, então, pelo Ministério da Cultura, pela Lei Rouanet. Mas a Lei 866, ela permite que se pague, vamos dizer assim, o pessoal do teatro, o pessoal da música, mas para o cinema é difícil, não há uma liberação devido ao tipo, vamos dizer assim, de comportamento já da classe cinematográfica, muita concorrência, etc. E a gente teria que ter uma modificação nessa lei para uma abertura maior para que a gente faça. Então, a gente sabe muito bem que os grandes projetos, os grandes cineastas ou cineastas, nós temos mais de 60 produtoras em Brasília, só que eles estão fazendo filme de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, até sair o projeto. Então, é muito tempo. Nós teríamos que ter uma redução desse tempo para que a gente possa levar a cultura, através do cinema, um pouco mais trabalhada. É, eu quero, a gente já conversou um pouco antes, eu quero me disponibilizar, disponibilizar essa ferramenta que é o mandato para você, para que a gente possa achar o caminho melhor, o melhor caminho, para que, principalmente, diretores e cineastas como você, tenham espaço para produzir a sua cultura, para viver da sua cultura. Na realidade, quando a gente fala das vilas culturais e da lei, é para que a gente dê condição clara das pessoas viverem bem, produzindo a paixão que eles têm, que é a cultura. Então, essa é uma lógica que, em todo lugar, no Brasil, principalmente, onde você tem pessoas, boas pessoas, produzindo coisas importantes para o cidadão, para a cidadania, e que não têm apoio. E outras que não precisam de apoio nenhum, que têm muito apoio. Então, os formatos dessa questão das leis, da forma como é, das áreas de controle e tudo mais, vai engessando de tal forma que só os grandes acham a fórmula de conseguir o recurso. E o cara, porque tem muita gente mal intencionada, mas tem gente bom intencionada, bem intencionada. Então, o que a gente tem que fazer é achar os espaços para as pessoas honestas, corretas, decentes, terem os recursos para poder avançar no caminho de melhorar a cidadania, porque a cultura é uma forma de melhoria da cidadania nos espaços onde ela acontece. E aqui, dessa forma de vocês se unirem, e eu quero colocar essa ferramenta que é o Mandato Brasileiro Sustentável, é completamente à disposição da cultura aqui do Gama. Então, vá lá, use e abuse do mandato, para a informação, para buscar. É o Gabinete 13 na Câmara Legislativa, mas tem outros deputados também, tem muitos deputados que trabalham com isso. Eu acho que a gente tem que aproximar a Câmara Legislativa, os mandatos da população. Tem que estar mais junto, não para fazer deputado reeleger, não para realizar coisas para a cidade. Os governos têm que dar certo, tem que dar certo, porque nós vivemos o dia a dia dessas cidades. Então, se dá errado e não faz a obra, somos nós que sofremos isso. Se alguém rouba, é do nosso bolso. É o dinheiro que podia estar financiando boas coisas. Então, o que a gente tem feito, especificamente no Mandato Brasileiro Sustentável, é, primeiro, permitir uma participação muito grande das pessoas. Segundo, ser o político que nós gostaríamos que existisse. Então, a gente está buscando isso, e é possível ser sério, correto, e trabalhar pelas pessoas. Essa é a nossa lógica. Deputado, como o senhor falou lá do espaço da sua fazenda, e ele está aberto à comunidade, lá é um espaço que tem um local, assim como se fosse um pequeno centro de convenções para a comunicação das pessoas, né? Adaptado, é simplesmente aquele clima bucólico mesmo de fazenda. É só o clima mesmo. Tem minha casa, minha casa é simples, tem uma varanda boa, um espaço que a gente toma um café gostoso. Aí tem as vacas, as galinhas, os alfaces, todo esse processo, mas, logicamente, tem toda uma história desse trabalho. A gente faz um roteiro mostrando, principalmente, a questão ambiental. Como é que você pode conviver com a natureza, tirando os recursos, e também retornando os recursos para que a gente possa ter, para todas as gerações, a mesma quantidade de recursos, garantindo a sobrevivência, que é a sustentabilidade. Queria dizer para o senhor que a gente aqui não usufrui, não pega nada para a gente, e a gente não herdou nada da natureza. Na verdade, a gente está pegando emprestado da geração futura. Então, esse trabalho de senhor é muito bonito. Agora, um último tópico que eu quero tratar com o senhor para a gente finalizar essa primeira rodada do diálogo comunitário aqui. Como surgiu a participação do gabinete de Oi Vale e o seu interesse de olhar com carinho para o resgate exatamente do Centro Cultural Itapuã e como essa emenda foi composta, desde quando, como é que ela está, em qual secretaria, aguardando o projeto, como é que está o andamento? Bom, eu já tinha lhe falado, eu fui secretário nacional no Ministério da Ciência e Tecnologia, numa secretaria chamada Ciência e Tecnologia para Inclusão Social. E lá, nós fizemos uma grande parceria com a cultura, formulando o arranjo produtivo de cultura, onde a gente trabalhou junto com o Ministério da Cultura, buscando um projeto grande, fizemos no Mato Grosso, fizemos aqui na Ceilândia, no arranjo produtivo do Hip Hop. E a partir disso, a gente percebeu que a economia criativa era uma grande saída para as cidades. Quando nós fomos para a Câmara, a gente quis trazer, internalizar esse grande projeto que nós fizemos a nível nacional no Distrito Federal, que Brasília parece que fica na Amazônia quando se trata de explanado dos ministérios. As pessoas não conhecem as coisas que tem lá. E estão aqui, estão aqui do lado. Então, a ideia de internalizar foi como que a gente pode fazer para não criar uma coisa pontual do Joy Valley. Fazer uma lei. E aí, vem de um grupo de pessoas ligadas à cultura de Planaltina, depois um grupo aqui do Gama, São Sebastião e Braslândia. Então, foi basicamente onde eu coloquei para começar a ideia que tenha uma vila por RA. Nem as vilas olímpicas, um formato que atenda cada RA, não padronizando, mas levando uma mesma ideia, um mesmo modelo. Exatamente. Pronto, você agora pegou o morte do processo. A vila cultural é uma vila olímpica de cultura. Você entendeu? Então, a lógica... E como cada região tem suas especificidades, ela vai ter uma característica em cada região. Não é padrão, é um modelo. É um modelo, é só um modelo. Por exemplo, aqui pode ser o teatro, pode ser o balé, pode ser a música. Tem que olhar as vocações de cada cidade. Aqui o teatro de boneca é muito forte, o rock and roll é muito mais forte aqui do que outra vertente musical. Agora, dentro do resgate do Cine Itapuã, vocês começaram a acompanhar isso e colocaram essa emenda. E como eu perguntei para o senhor antes, essa emenda, como é que ela está colocada, em qual secretaria que ela está? Como é que está a característica dessa emenda que está compondo esse montante de ressoio, de recorso? Não, esse ano, a emenda é específica, está lá com o título específico para a Secretaria de Cultura. Está certo? Então, está lá. O que precisa fazer, e aí eu fico preocupado com o prazo, com o tempo, porque é ruim perder uma emenda no lugar que precisa. E o que a gente fez foi colocar no coletivo da cultura do Gama e a decisão é de vocês. Na realidade, eu disponibilizo o recurso de uma forma meio que obrigatória para a gente. Eu acho que a gente tem que investir em cultura mesmo e vocês decidem onde colocar. Agora, o que importa muito é que a gente adiante o processo de projeto porque, você sabe, é muito emperrado. eu tenho colocado recurso, por exemplo, na Secretaria de Educação já há dois anos para fazer as quadras cobertas e eles perdem todo ano. E perder recurso público também, não fazê-lo chegar ao público é uma forma de corrupção. Olha só, na nossa... Eu estou tendo uma escola que o 101, onde eu trabalho, e que lá não tem quadra coberta. E nós vamos correr atrás disso, então, esse ano. Olha só, nós temos a comissão oficial de estudos e projetos da restauração do Cine Itapuã. E a gente decidiu de abrir mão de criar o projeto porque ele, obrigatoriamente, tem que ser criado a nível nacional. Então, isso aí poderia demorar e emperrar como aconteceu aqui na nossa experiência de aprendizado com o Parque Urbano Norte. Não foi má intenção da administração anterior, foi um erro de percalço, percurso também, achando que um projeto nacional seria muito mais viável, mais democrático, mas foi uma ação que não deu bom resultado. Então, a gente está pensando em partir para um modelo do projeto ser feito por arquitetos logo da Secretaria de Cultura, da de Obras ou da administração do Gama, para que a gente possa estar com esse projeto pronto rapidamente e a ideia do gabinete da administração do Gama é estar com o Cine Itapuã entregue novamente para a população com a participação popular, olhando todas as fases, desde o acompanhamento da licitação e obras até o final de 2014, os recursos previstos. E aí a gente já vai finalizando aqui, quero pedir as considerações finais do senhor sobre esse assunto. É, eu acho que a comunidade tem que entender os tempos burocráticos, né, e esse recurso está lá, vou emendar para o ano que vem também esse processo, agora o recurso da emenda é desse ano, esses 500 mil estão esse ano, agora está lá destinado para a Secretaria de Cultura, então a gente tem que correr, não sei se faz em etapas, como é que é, para não perder esse recurso de 500 mil, eu vou botar mais para o ano que vem, boto mais 500, mais um milhão, quanto for necessário, mas para não perder o desse ano, tá certo? É importante que haja essa decisão, porque coisas que acontecem, para fazer projeto, primeiro uma licitação, são 90 dias, solicitação do projeto, depois, mais 90 dias, já chegou no final do ano, se a gente fizer esse mês, já chegou no final do ano, tá certo? Mas eu quero deixar claro que estou à disposição de vocês, como um soldado mesmo, para a gente fazer essa coisa da cultura ser, estar na pauta dos governos, ter a importância que ela merece, só conseguiremos, unidos, juntos, da forma como está sendo esse evento aqui, com as dificuldades, mas todo um, todo mundo, deu sua contribuição. Tudo está certo, deputado, muito obrigado pelas suas declarações, eu sou o Flávio Pinheiro, do Conselho Regional de Cultura do Gama, sou comunicador comunitário pela Rádio Comunidade FM, todos os sábados eu apresento o programa Cultura em Cena, que depois eu vou encontrar, entrar em contato com a sua assessoria para que nós o convidemos para a gente bater um papo com alguns representantes setoriais de cultura aqui do Gama, no nosso programa ao vivo, registradinho, e também sou do movimento Afrodescendente Brasília, uma DEB, da qual a Arlene Muniz aqui também é participante. Agradeço aqui sua presença, sua colaboração, viu, Arlene? De nada, eu que agradeço a oportunidade e como moradora do Gama há muitos anos, eu estou feliz por esse ato e agora com esperança dessa reestruturação, dessa reforma do Cine Itapuã, que será um complexo cultural para toda a comunidade. Então está certo. Muito obrigado, Vilti Staff Lintro, também você, pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho do cinema, da cultura do Gama, que é uma luta intensa, é uma guerra constante, que é travada aí há séculos, desde o século passado, você lembra muito bem, mas estamos aí com o projeto de ser vitorioso para ir até 2014, estar pronto isso daqui. Então está certo. Agora eu quero aproveitar e convidar vocês para assistir a apresentação do Teatro de Bonecos e homenagear ali a Cia Bagagem, que no dia 5 de abril, agora, completou 30 anos. Eu quero escutar os seus parabéns aqui também. Ah, lógico. Eu sou aficionado com isso. Inclusive, na época da campanha tinha um bonequeiro fazendo teatro, a gente levou para toda a área rural essa atividade maravilhosa que marca todas as vidas, da criança ao idoso. É uma atividade maravilhosa que eu quero parabenizar por estar trazendo todos esses artistas para cá. Então vamos falar a todo mundo junto aqui. Parabéns Cia Bagagem de Bonecos pelos seus 30 anos. Vamos lá, ensaiadinho mesmo. Parabéns Cia Bagagem de Bonecos pelos seus 30 anos. e aí, vamos lá, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto